Olá, seja bem-vindo a essa aula. Essa aula aqui é muito importante, tá? É uma aula sobre importação. É uma aula complementar que eu estou gravando aqui para o curso, porque é o seguinte, o que acontece? Existe um erro muito comum de quem está trabalhando com o Dialux, às vezes tem alguns probleminhas na hora de fazer a importação da planta arquitetônica para dentro do Dialux. Então, eu vou te dar duas dicas nessa aula que pode acontecer com você aí no seu dia a dia, tá? A primeira coisa é a seguinte, eu estou aqui com o arquivo de um dos nossos alunos que enviou para a gente, ele estava com um problema muito grande, por nada ele conseguia importar isso para dentro do Dialux. Não foi o caso dele, mas eu vou passar a primeira dica, tá? A primeira dica é que quando você estiver trabalhando dentro do seu AutoCAD, você vem aqui, caso você importe a planta para dentro do Dialux e não apareça, você pode vir aqui no canto direito, Save As ou Salvar Como, né? Aí você clica e aqui você vai colocar a versão do AutoCAD e você vai alterar. Então, aqui está vendo aqui, ó, Files of Type. Você vem aqui e se não estiver funcionando, você reduz uma versão, né? Pode ser que a versão 2013 e algumas versões de Dialux não funcione, aí você regride a versão do AutoCAD para 2010, no pior dos casos, 2007. Mas 2010, acredito que já funcione em todas as versões atuais do Dialux, tá? Então, você vai selecionar uma versão mais antiga e vai salvar como? Você põe um nome diferente, pode pôr versão, né, aqui 2010, por exemplo, e salva. Depois que você faz isso, você vai lá, segue o que a gente ensina aqui no curso e importa a planta para dentro do Dialux. Esse é um tipo de problema comum. A versão do AutoCAD é incompatível com o Dialux. Às vezes acontece isso. Então, você vem aqui e muda a versão. A outra coisa que pode acontecer é o que aconteceu com esse nosso aluno aqui. O que acontece? Ele mandou esse arquivo para a gente, tá? Esse arquivo você vê que não tem nada. Ele mandou aqui, né? Mas eu sempre faço isso no meu AutoCAD. Não tem a... Aí no seu mouse você tem a tecla Scroll, que é essa tecla do meio que você rola as barras de rolagem dos sites e tudo mais, né? A mesma tecla que faz o zoom aqui no AutoCAD. Se você der dois cliques nessa tecla Scroll, ele vai dar um zoom em tudo que está desenhado no projeto. E olha o que aconteceu. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar ao que estava. Tá? Agora eu vou clicar duas vezes com essa tecla Scroll. Ele dá um zoom em tudo que tem de elemento no nosso CAD. Aquela planta, ó. Tá vendo esse pontinho aqui? É a planta que eu tinha, né? Estava visualizando aqui. Só que quando eu dou dois cliques com a tecla Scroll, ele está pegando alguma coisa aqui para baixo, ó. Tá vendo que tem um outro negocinho aqui? Então eu vou dar um zoom para ver o que é isso, né? Ó, é um texto aí aparentemente aleatório. Pode ser que seja utilizado, né? Aí você tem que ver se não tem elementos perdidos no seu projeto. O que eu vou fazer? Eu vou deletar esse cara. E vou clicar duas vezes com a tecla Scroll do mouse de novo. Vou clicar duas vezes. Agora a planta está aqui embaixo, ó. A planta está aqui. Vou clicar duas vezes, ó. Ela veio aqui para baixo. Ou seja, quando eu clico duas vezes, significa que nessa região aqui tem mais alguma coisa, né? Então eu vou vir aqui nas layers do AutoCAD. Deixa eu clicar aqui. Esse arquivo, inclusive, está bem pesadinho. Eu vou procurar se tem alguma layer. Ó, já achei uma aqui, ó. Essa layer aqui está desligada. Vamos ligar ela. Espera aí. Vamos voltar aqui. Ligou. Agora vamos procurar aqui se tem mais layers que estejam desligadas. Tá? Se eu não me engano, eu tinha visto já antes da aula uma aqui para cima. Ó, essa daqui, ó. Está desligada. Aí, olha só que interessante. Quando eu dei duas vezes o clique do scroll, a planta ficou aqui embaixo. Por quê? Porque tinha mais elementos aqui. Só que estava com a layer desligada. Então tem alguns outros elementos aqui que não fazem parte do projeto, né? Então eu vou vir aqui, vou deletar nesse caso aqui. Vou clicar duas vezes com a tecla scroll de novo. Agora a planta veio para cá. Tá? Aí, o que acontece? Você vê que a planta não ficou centralizada. Ó, eu dou dois cliques. Ainda tem alguma coisa para cá. Então eu tenho que vir aqui e procurar a layer que estiver ligada, congelada, alguma coisa do tipo, né? E fazer a remoção disso, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Só um minutinho. Porque esse arquivo está bem pesado. Tá? Deixa eu ver aqui se eu ligar esse cara aqui. É, eu liguei, mas não apareceu nada. Mas tudo bem, aqui já resolve, tá? Ó, quando eu dou dois cliques aqui já está bem, digamos assim, bem ok, né? Vamos falar. Aí, depois disso, o que eu faço? Eu vou salvar esse arquivo, tá? Só que eu não vou salvar esse por quê? Porque eu já tinha feito ele aqui, tá? Ó, eu estou com dois arquivos de AutoCAD aberto. Um é o corrigido. Eu já tinha feito isso antes. Tá? Tudo que eu fiz aqui nessa planta que eu acabei de te explicar, eu já tinha feito nesse arquivo aqui, ó. Coloquei um underline corrigindo para diferenciar. Depois que eu faço isso, o que eu faço aqui, ó? Eu vou salvar, né? Eu já deletei aqueles elementos lá que estavam atrapalhando a gente. Aí, depois disso, eu vou lá no meu Dialux. Vou aqui no menu Construção, submenu Plantas, Carregar Planta. Aí, eu vou selecionar o arquivo, né? Que eu chamei de corrigido, porque eu já tinha deletado. Vou selecionar ele e vou clicar em Abrir, tá? Aí, o Dialux vai importar isso para dentro do... O Dialux vai fazer a importação da planta, né? Pode ver que essa planta, eu não sei por qual motivo, tá? Mas ela está bem carregada. Pode ser que alguma coisa nesse desenho aqui tenha alguma propriedade aí esquisita. Para melhorar essa planta, eu teria que explodir ela, deletar algum elemento que está causando esse travamento aqui no Dialux. Mas, beleza. Aí, ó, ela pede para mim aqui um eixo de referência, um eixo X. Então, aqui na minha régua vertical e na horizontal, eu tenho que traçar a coordenada 0 e aqui na vertical também 0. O que eu faço aqui, ó? Vou dar um zoom. Está vendo que quando eu mexo o mouse aqui na régua, a minha paleta ali em cima, ela anda, né? Então, o que eu vou fazer? Ali em cima, no horizontal, eu vou deixar em 0, ó. O posicionamento 0, tá? E aqui na vertical também, olha aqui embaixo, aqui na lateral esquerda, ó, mexendo, né? Então, eu vou colocar 0 e 0. Vou tentar deixar os dois no 0. Ok? Ok, cliquei. Então, aqui foi minha referência 0, né? Ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o eixo X, vou colocar no horizontal, cliquei. Agora, eu espero carregar. Se eu quisesse colocar essa linha no eixo X aqui, eu poderia também, tá? Eu estou indo aqui pela escala mesmo, pelas nossas réguas do Dialux e estou colocando. Mas eu poderia colocar essa linha com essa linha aqui. Eu fazia uma cruz aqui e traçava 1.0. Eu poderia definir isso lá no CAD também. Eu poderia traçar uma linha para cá, uma para cá e aí eu já clicava aqui que era mais fácil, tá? Mas tudo bem, aqui é só para você entender como fazer. Depois que eu coloco o eixo XY aqui, eu seleciono a escala do meu desenho, né? Lá na planta, se eu pegar aqui essa... Isso aqui é uma porta, né? Uma porta de acesso. Eu dou um comando DI para eu medir qual que é o comprimento. Olha lá. Está dando 0,8. Então, 80 centímetros. Se fosse o número 1, seria 1 metro, né? Então, fazendo isso, eu entendo que esse desenho aqui está em metros, ok? Se eu tivesse uma porta de 1 metro, ele ia escrever 1 aqui, né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, comando line. Se eu desenhar uma linha de 1, é 1 metro isso aqui, tá? Minha porta tem 0,8 metros. Então, eu entendo que essa planta está desenhada em metros. O que eu faço aqui no Dialux? Eu clico aqui e escolho a escala em metros, né? Meu desenho está feito em metros. Então, a planta que eu estou importando para o Dialux está em metros. Aí, eu vou lá, clico em terminar, faço essa daí e pronto, tá? Depois que eu faço isso, a minha planta já está aqui importada. E aí, é só eu continuar, seguir, né? Desenvolver lá a minha edificação, começar a fazer o meu projeto propriamente dito, tá? Eu vou fazer um teste aqui, tá? Eu vou criar um arquivo novo no Dialux. Só para você ver o que pode acontecer. Aqui, nessa planta de iluminação, eu vou fechar ela e não vou salvar. Vou fechar essa aqui também, que é a versão corrigida, né? Olha só, se eu clicar aqui no AutoCAD em abrir a primeira planta, que não é a corrigida. Quando eu clico aqui em abrir, é aquela versão lá que a gente tinha. Quando eu dava dois cliques, ele sumia, né? É aquela versão lá que está esquisita. Eu vou aqui no Dialux agora, fazer a importação daquela planta. Eu nem fiz isso antes da aula, mas vamos importar aquela versão que a gente teria que corrigir, tá? Antes de eu fazer a correção, ó. Vou clicar aqui para importar ela. Vamos ver o que vai acontecer. Então, às vezes, lá no AutoCAD, você pode ter elementos perdidos no seu projeto. Tem que ver se a Layer, às vezes, não está desligada. O elemento está lá, algum desenho. A Layer pode estar desligada ou você não percebeu que está lá. E aí, você fica nesse problema. Então, sempre que for importar a planta, é importante, ó. Está vendo? A planta nem aparece aqui, ó. Cadê a planta? Cadê? Não aparece. Você fica procurando aquele pontinho igual lá no CAD. Não tem. Porque está esquisito o desenho. Então, você tem que fazer lá a limpeza no AutoCAD. Você tem que vir aqui e procurar os elementos aí, ó. Você tira o zoom. Quer ver? Ainda não consegui achar, ó. Achei. Esse primeiro elemento aqui, ó. Tá? Então, você vê se o seu desenho está limpo. Deixa só a planta arquitetônica puramente limpa mesmo, tá? Aí, depois que você faz essa limpeza, aí você vem aqui e faz a importação dela. Tem que estar bonitinho a planta ali. Você tem que tirar tudo que não faz parte daquele projeto. Tudo que está lá em volta da planta que não faz parte, você exclui, tá? Deixa o seu desenho salvo, legalzinho. Se estiver dando problema, você vê a versão do AutoCAD. Põe 2007, 2010, né? Dependendo da sua versão do Dialux. Deixa limpinho a planta. Aí, você vem aqui e abre. Aí, sim, você vai visualizar essa planta aqui dentro, igual nós fizemos, tá? Então, essas são as duas dicas. Primeira coisa, veja se a versão do AutoCAD está compatível, tá? Não tem como eu falar qual que é qual, porque depende muito da versão do seu Dialux. Você vai regredir a versão do AutoCAD para colocar dentro do Dialux. Se isso não resolver, pode ser esse problema aí que nós apresentamos algum desenho perdido dentro aí do seu AutoCAD. Beleza? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula aqui e bora para a próxima aula. Um grande abraço. E aí, vamos lá.